Soltamos a tapar o estômago, aquecemos a placa, como se fosse cera para tirar os pelos para fazer a depilação. Pronto, aquecemos com as mãos, vamos aquecendo, podemos nos sentar em cima dela, se fizermos isto sentados, podemos já ter a placa debaixo do rabiote para aquecer. Como eu faço de pé, como dá mais jeito, sempre fiz de pé, eu aqueço com as mãos. Temos assim os biquinhos, tentamos tirar para não ficar a picar, alisamos bem e vamos lá, colar. O ideal era tentar colar a placa de uma forma diferente da que colamos anteriormente, para a pele ir cicatrizando. Mas desta vez, olha, ficou igual, ficou igual, em cima do que já estava. Normalmente eu vou rodando a placa e cortando, da forma do estômago, não é, mas rolando, rodando, que é para não estar sempre na mesma posição. Apertamos bem, pressiona-se bem a parte da placa na pele, para colar muito bem. Estas placas até têm uma boa aderência, mesmo tomando banho e tudo, não descolam, assim, com tanta facilidade. Estão a ver? Convém ficar a parte de baixo, pelo menos, bem justinha. Esta parte de cima, se ficar a pele a ver-se, pronto, com bem que não fica, mas se ficar não há problema. Embaixo, não, porque pela ação da gravidade, não é, as fezes caem e a pele depois fica toda irritada. Portanto, convém ficar mesmo justinho ao estômago. Agora, é colocar o saquinho. Ele aperta-se, não é, como se fosse uma tampa na sua caixa, no seu taparoeiro. Pressiona-se, não sei se vão conseguir ver. Isto aqui, agora é fácil, mas na altura da cirurgia, com a barriga muito dourida, é complicado. Dói, porque a barriga está muito dourida. Verifiquem sempre se está bem fechado. Já me aconteceu de não estar, e estar sentada no sofá, e começar a sentir a barriga molhada. E não é nada agradável, acreditem. Portanto, verifiquem sempre. Depois, a pontinha dobra-se, e prende-se com uma molinha. Este meu saco é de despejar, portanto, ele vai ficando cheio com fezes, e água, e ar, e eu despejo. Vou despejando. Há outros que não são de despejar, são de trocar. Tira-se a parte do saco e coloca-se outro, sempre que está cheio. Estes, por acaso, acho que são muito práticos. E está. Estou prontinha. Coloca-se o saco para dentro. Agora não se nota nada, mas quando ele está cheio, fica um balão. Espero que tenham gostado. Até à próxima.